...pauta e apreciar proposições. Passa-se a primeira fase do áudio do dia, compreendendo discussão e votação de parecidos. Vamos suspender por cinco minutos. ...guilherme da Cunha, consulte se V. Exª está habilitado a emitir o parecer. Estou, Sr. Presidente, com a palavra V. Exª. Sr. Presidente, eu disse que todo o esforço feito por essa comissão, que em menos de 48 horas, desde a distribuição da relatoria, já está se reunindo pela quarta vez, e mostrando um comprometimento muito grande em analisar e fazer a proposição constitucional das propostas que tramitam pela Casa. Procedo agora à leitura do parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei Complementar nº 23, de 2019. De autoria dos deputados Carlos Pimenta, Beatriz Sergueira, Dr. Wilson Batista, Betão, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Elita Arquínio, Coronel Sandro e Professor Clayton, a proposição e análise dispõe sobre a apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde, nos termos do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República, e na manutenção e no desenvolvimento do ensino, nos termos do CAPS do artigo 212 da Constituição da República e do CAPS do artigo 201 da Constituição do Estado. Publicada no Diário do Legislativo em 28 de setembro de 2019, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do artigo 192, combinado com o artigo 102, inciso 3, alínea A do Regimento Interno. Preliminarmente, cumpre essa comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. O presente projeto de lei visa detalhar a forma de cálculo dos recursos mínimos a serem destinados às ações e aos serviços públicos de saúde, nos termos do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República, e a manutenção e o desenvolvimento do ensino, nos termos do CAPS do artigo 212 da Constituição da República e do CAPS do artigo 201 da Constituição do Estado. Um tocante aos recursos referentes à saúde no âmbito do Estado de Minas Gerais, o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República estabelece que o Estado deverá aplicar anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre o produto da arrecadação dos impostos de sua competência, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Esses percentuais devem ser instituídos por lei complementar nos termos do parágrafo 3º desse mesmo artigo, devendo essa lei complementar dispor ainda sobre as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. A lei complementar que dispõe sobre o cálculo desses recursos mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde é a Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012. No seu artigo 6º, a norma fixa que os Estados aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 12% da arrecadação dos impostos de sua competência, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. E no artigo 24, estabelece que, abro aspas, artigo 24, para efeito de cálculo dos recursos mínimos a que se refere a essa lei complementar, serão consideradas, 1, as despesas liquidadas e pagas no exercício e, 2, as despesas empenhadas e não liquidadas inscritas em restos a pagar até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício consolidadas no fundo de saúde. E, parágrafo 1º, a disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar considerados para fins do mínimo na forma do inciso 2 do capítulo e, posteriormente, cancelados ou prescritos, deverá ser necessariamente aplicada em ações e serviços públicos de saúde. Essa lei complementar fixou a forma de cálculo do montante a ser aplicado obrigatoriamente nas ações e serviços públicos de saúde, sendo esse valor a somatória das despesas liquidadas, das despesas pagas e das despesas empenhadas e não liquidadas inscritas em restos a pagar no exercício financeiro. A proposição ora em exame reproduz esses dispositivos da referida lei complementar, mas estabelece duas inovações que criam restrições não prescritas na Lei Complementar Federal nº 141, de 2012. A inovação nº 1º. No parágrafo 1º do seu artigo 1º, que as despesas empenhadas e não liquidadas inscritas em restos a pagar não poderão exceder a 15% do montante destinado ao cumprimento do percentual mínimo a ser aplicado no exercício financeiro de seu empenho. E inovação nº 2º. No seu parágrafo 3º do artigo 1º, que o Poder Executivo repassará mensamente ao Fundo Estadual de Saúde o valor correspondente ao percentual mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde, calculado sobre o montante arrecadado a cada mês, impedindo, assim, contingenciamento ou provisionamento de recursos. Quanto à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, a proposição regulamenta a apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados sem previsão de limites restritivos relacionados ao cúmputo de restos a pagar, mas insere as seguintes inovações. Inovação nº 1. No artigo 2º, a definição de quais despesas poderão ser consideradas na apuração do percentual mínimo da educação, excluindo as despesas empenhadas e não liquidadas, que, conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, atualmente podem compor o índice. Inovação nº 2. No parágrafo único do artigo 2º, que os recursos vinculados aos restos a pagar que, posteriormente, venham a ser cancelados ou prescritos, deverão ser reaplicados em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, necessariamente no exercício financeiro seguinte ao do cancelamento ou da prescrição, contrariando o entendimento atual do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que não impõem essa exigência temporal. Na justificativa do projeto, os autores defendem que os regramentos, por eles propostos, evitarão que haja um elevado montante de restos a pagar a cada exercício, impedindo que eventuais dificuldades de caixa ou situações de crise atinjam as áreas de saúde e educação, e direcionando eventuais contingenciamentos para outras áreas. Ainda na justificativa, os autores expõem o grau atual de lançamento de recursos em restos a pagar na área da saúde, para ilustrar a gravidade da questão, informando que, no último ano da gestão Fernando Pimentel, esse montante ultrapassou 50% do total orçado da saúde. Uma análise do relatório resumido de execução orçamentária do sexto-mestre, de 2014 a 2018, revela um crescimento contínuo desses números no Estado de Minas Gerais. Em 2015, os restos a pagar alcançaram cerca de 30% do orçamento total da saúde. Em 2016, 43%. Em 2017 e 2018, foram superiores a 50%. Apresentada essa síntese da proposição, passamos a opinar acerca dos aspectos jurídico-constitucionais. Primeiramente, cabe-nos analisar qual a natureza da matéria tratada na proposição, para que possamos verificar sua adequação quanto à competência e à iniciativa. Nesta análise, concluímos que a proposição trata de direito financeiro, à exceção do disposto no artigo 1º, parágrafo 1º, e no artigo 2º, inciso 2, e parágrafo único, que tratam de diretrizes orçamentárias. Tanto direito financeiro quanto normas relativas à matéria orçamentária constam no rol do artigo 24 da Constituição da República de competências legislativas concorrentes entre União, Estado e Distrito Federal, em seus incisos 1 e 2, pelo que não há, no PLC 23 de 2019, nenhum vício de competência. Todavia, a análise da iniciativa apronta para conclusão diversa. Nos termos do artigo 66, inciso 3, alínea H da Constituição Estadual, normas que contenham diretrizes orçamentárias são de iniciativa privativa do governador do Estado. Sendo assim, o parágrafo único do artigo 1º, e o inciso 2 e o parágrafo único do artigo 2º do PLC 23 de 2019 são inconstitucionais por vício de iniciativa, uma vez que o autor da proposição não é o chefe do Poder Executivo. Sendo identificada uma inconstitucionalidade, é importante, portanto, detalhar as razões que nos levaram a esse convencimento. O parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição da República estabelece o que é conteúdo próprio de diretrizes orçamentárias, a saber, faço aspas, artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, parágrafo 2º, a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. No mesmo sentido, determino o artigo 155 da Constituição Estadual. Novamente, faço aspas. Artigo 155. A lei de diretrizes orçamentárias compatível com o plano plurianual compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual, incluirá as despesas correntes e de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais. Os citados dispositivos se enquadram nessas definições, notadamente por, 1, estabelecerem uma prioridade da administração pública, impedindo duas áreas específicas de terem seus recursos contingenciados e lançados como restos a pagar acima de determinado limite, conforme artigo 1º, parágrafo 1º, ou de serem lançados como restos a pagar sem prévia liquidação ou sem disponibilidade de caixa para sua cobertura, conforme artigo 2º, inciso 2, ou forçando a execução integral de determinados restos a pagar de uma área específica em um determinado exercício financeiro, conforme artigo 2º, parágrafo único. E, 2, imporem uma orientação para a elaboração da lei orçamentária anual, que deverá necessariamente atender os limites prefixados de restos a pagar ou os cronogramas de desembolso de despesas correntes e de capital em exercício específico. Na sequência da análise, é necessário observar se a proposição em exame criou ou modifica despesas obrigatórias ou se implica renúncia de receita por parte do Estado. Caso essas hipóteses se configurem, torna-se necessário que o PLC 23 de 2019 e seja acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro nos termos do artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República. Observamos que o PLC 23 de 2019, na medida em que limita o lançamento de despesas da saúde como restos a pagar a um percentual específico em seu artigo 1º, parágrafo 1º, transforma o percentual restante em despesas obrigatórias para um exercício financeiro específico. No mesmo sentido, quando determina no inciso 2 do artigo 2º que uma determinada despesa não poderá mais ser lançada como restos a pagar, também a torna de execução obrigatória em um exercício financeiro específico. Por fim, quando o parágrafo único do artigo 2º dispõe que determinado desembolso de restos a pagar da educação tenha que ocorrer em um exercício financeiro específico, também transforma tais despesas em obrigatórias. Concluímos, portanto, que o PLC 23 de 2019 se enquadra na hipótese descrita no artigo 113 do ADCT e deveria estar acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro para poder tramitar. Analisando os autos do PLC 23 de 2019, constatamos que não havia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Buscando sanar este vício da proposição, este relator entornou em contato com a equipe da Secretaria de Estado da Fazenda para obter a informação constitucionalmente exigida. A Secretaria de Estado da Fazenda informou que o impacto orçamentário e financeiro do PLC 23 de 2019 alcançaria 5,64 bilhões no próximo ano. Em que pese o impacto ser bastante elevado, em condições normais, isso seria um ponto a ser discutido e tratado nas comissões de mérito e na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Todavia, particularidades das contas públicas de Minas Gerais fazem com que esse impacto se torne matéria de análise de constitucionalidade. Minas Gerais vive situação de calamidade financeira decretada pelo Poder Executivo através do Decreto nº 47.101, de 2016, devidamente reconhecida pela Assembleia através da Resolução nº 5.513, também de 2016. O orçamento anual do Estado é deficitário desde 2015, sendo que o rombo previsto para 2020, primeiro ano em que o impacto do PLC 23 de 2019 será sentido em sua totalidade, é de R$ 13,2 bilhões. Todavia, antes mesmo dos déficits começarem a constar nas leis orçamentárias anuais, eles já se mostravam presentes nos resultados orçamentários do Estado. Em 2013, o resultado foi deficitário em R$ 948 milhões. Em 2014, em R$ 2,2 bilhões. Ou seja, na atual situação financeira de Minas Gerais, esse impacto provoca a necessidade de que outras despesas deixem de ser executadas, posto que não há dinheiro sobrando para se fazer todas as ações e serviços públicos desejados pelo governo e pela Assembleia e previstos em orçamento. Não existe almoço grátis, e cada escolha de prioridades de uso dos limitados e finitos recursos públicos implica a renúncia de todas as demais formas de utilização. Sendo assim, é importante analisarmos se a renúncia que será exigida para dar cumprimento ao projeto hora em exame incide em alguma violação constitucional. O primeiro grupo de despesas a ser atingido por esse impacto é o das despesas discricionárias, ou seja, daquelas que abrangem custeio dos serviços públicos, emendas de parlamentares e investimentos do Estado. E dentre as despesas discricionárias, aquelas cujas correspondentes receitas não são originalmente vinculadas e que transitam pelo Caixa do Tesouro Estadual. Analisando os dados de despesas discricionárias que transitam pelo Tesouro Estadual nos últimos anos, nos dois últimos anos, verificamos que foram pagos em Minas Gerais os valores de R$ 3.600.165.540,00 em 2017 e R$ 3.653.042.447,00 em 2018 de despesas dessa natureza. Até o dia de ontem, qual seja, primeiro de outubro, haviam sido pagos R$ 2.323.272.029,00 o que gera uma projeção de R$ 2.787.926.443,80 para o corrente-ano. Ou seja, o impacto do PLC 23 de 2019 é suficiente para engolir mais que o dobro da totalidade dos recursos discricionários do Tesouro e ainda demandar que outras despesas deixem de ser executadas. Há o risco que se deixe de executar, por exemplo, o custeio da pasta de segurança pública, que é de R$ 1,8 bilhões por ano, paralisando na prática a atividade policial e violando frontalmente o disposto no artigo 2º, inciso 5, da Constituição Estadual, que estabelece como objetivo prioritário do Estado criar condições para a segurança e a ordem públicas. Há o risco que se deixe de executar o custeio da EMATER, que é de R$ 30 milhões ao ano, violando o inciso 6 do artigo 2º da Constituição Estadual, que determina como outro objetivo prioritário do Estado promover as condições necessárias para a fixação do homem no campo. Há, dentre uma multiplicidade de outros exemplos, o risco de se interromper o custeio da Secretaria de Desenvolvimento Social e os repasses do Fundo de Assistência Social, que somam R$ 126 milhões ao ano, violando o disposto no inciso 12 do artigo 2º da Constituição Estadual, que determina como objetivo prioritário do Estado erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Por fim, há o risco que o impacto comprometa o pagamento da folha de servidores e aposentados, especialmente o 13º, tal qual ocorreu no último ano da gestão Fernando Pimentel, quando esse impacto sequer existia, violando o disposto no artigo 7º dos incisos 6 e 8 da Constituição da República. Percebemos, portanto, que o impacto do PLC 23 de 2019 deve ser mitigado não apenas em razão de questões próprias de mérito, de competência de outras comissões dessa Casa Legislativa, mas também para afastar o risco de violações de outros direitos constitucionais da população mineira em decorrência da aplicação da proposta à hora em exame. Por fim, cumpre-nos analisar se as regras trazidas no PLC 23 de 2019 são compatíveis com outras regras e princípios constitucionais e jurídicos. Neste ponto, temos que a já mencionada regra constante do parágrafo 1º do artigo 1º da proposição, bem como a constante do parágrafo 3º do mesmo artigo e a constante do parágrafo único do artigo 2º, violam regras constitucionais que vão além das referentes à iniciativa. Os citados dispositivos, da forma como constam na proposição, violam o princípio da separação dos poderes inscrito no artigo 2º da Constituição da República, posto que impõe uma programação de fluxo de caixa específica para o Poder Executivo e interfere em detalhes da sua atividade princípua de gestão, além de violarem o princípio da anualidade orçamentária definido no artigo 2º da Lei Federal, número 4.320 de 64. As peças orçamentárias são leis de efeito concreto, aprovadas para regulamentar a gestão financeira anual de acordo com a realidade econômico-financeira do Estado dentro daquele período. Não se afigura adequado, sob pena de prejudicar a gestão e a própria prestação dos serviços públicos, e tampouco o constitucional, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes das regras constitucionais de iniciativa, criar um limite percentual fixo ou uma programação de pagamentos em lei geral e abstrata para vigorarem todos os exercícios, independentemente das condições econômico-financeiras do Estado em cada momento. A própria lógica do princípio da anualidade é exatamente exigir responsabilidade fiscal na definição das despesas públicas e no planejamento de gestão das políticas, não sendo lícita a criação de limitação orçamentária ou programação específica de despesas fixas e imutáveis que afetem todo e qualquer exercício financeiro. Fixar essa limitação em lei geral e abstrata é medida contrária à gestão do Estado e atendimento de sua finalidade precípua, que é a prestação de serviços ao cidadão. Todavia, em que pesem serem muitos os vícios de constitucionalidade e juridicidade que maculam a redação original do PLC 23 de 2019, temos que todos eles são sanáveis pelo que apresentamos ao final o substitutivo número 1, para cuja redação não há óbice jurídico-constitucional para o prosseguimento da tramitação. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei complementar número 23 de 2019, unicamente na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 dispõe sobre a apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde, nos termos do inciso 2, do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República e na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do caput do artigo 212 da Constituição da República e do caput do artigo 201 1 da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, para fins de apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados pelo Estado em ações e serviços públicos de saúde, nos termos do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República, serão consideradas, inciso 1, as despesas liquidadas e pagas no exercício, inciso 2, as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em restos a pagar até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no Fundo de Saúde. Parágrafo 1º, para fins do cálculo de que trato caput desse artigo, as despesas a que se refere, o inciso 2 do caput, somente poderão ser consideradas até o limite percentual definido anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício de seu empenho. Parágrafo 2º, os recursos oriundos das disponibilidades de caixa vinculados aos restos a pagar de que trata o inciso 2 do caput e posteriormente cancelados ou prescritos deverão ser efetivamente aplicados em ações e serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou da prescrição dos respectivos restos a pagar, mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício. Parágrafo 3º, o Poder Executivo repassará preferencialmente a cada mês ao Fundo Estadual de Saúde o valor correspondente ao percentual mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde definido em lei complementar federal calculado sobre o montante dos recursos previstos no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República arrecadados a cada mês. Artigo 2º, para fins de apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados pelo Estado na manutenção e no desenvolvimento do ensino nos termos do capto do artigo 212 da Constituição da República e do capto do artigo 201 da Constituição do Estado serão consideradas 1. As despesas liquidadas e pagas no exercício 2. As despesas empenhadas e liquidadas mas não pagas no exercício e que forem inscritas em restos a pagar. Parágrafo único, os recursos oriundos das disponibilidades de caixa vinculados aos restos a pagar de que trata o inciso 2 do capto e posteriormente cancelados ou prescritos deverão ser aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino preferencialmente até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou da prescrição dos respectivos restos a pagar mediante dotação específica para essa finalidade sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício ressalvado o disposto no parágrafo 2 do artigo 21 da Lei Federal nº 11.494 de 20 de junho de 2007. artigo 3 os recursos a serem aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino pelo Estado poderão ser repassados diretamente aos órgãos responsáveis pela gestão dos programas de educação em conta bancária específica observando os seguintes prazos preferenciais 1 os recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês serão repassados até o vigésimo dia do mesmo mês inciso 2 os recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês serão repassados até o último dia do mês inciso 3 os recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês serão repassados até o décimo dia do mês subsequente parágrafo único as diferenças entre a receita prevista e a efetivamente realizada e entre a despesa fixada e a efetivamente realizada que resultem no não atendimento do percentual mínimo obrigatório a ser aplicado na manutenção e no desenvolvimento do ensino serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro artigo 4º essa lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir do exercício financeiro subsequente esse é o nosso parecer seu presidente agradeço a vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a participação das senhoras e senhores deputados nessa reunião extraordinária convoco os membros dessa comissão para a próxima reunião ordinária determinando assim a lavratura dos trabalhos desta reunião está encerrada a nossa reunião obrigado não da cor da não da cor da saúde Obrigado.